Abra um parênteses para começar a explicar que quando Deus fez a mim e fez a você, Deus não nos fez para ficarmos calados, Deus não nos fez para ficarmos entristecidos, eu e você somos a coroa da criação de Deus nesta terra, até aquele que está aqui e não se acha belo, tem que entender que Ele é a mais bela coisa que Deus criou nesta terra, porque quando Deus olha do céu para cá, Ele não olha para os prédios resistentes feitos por mãos humanas, Deus não olha para a riqueza do potentado dos reis, Deus olha para mim e para você, e quando Ele enxerga o nosso coração cheio de brasa, a alegria no céu e a sua glória se manifesta, só quem acredita nisso não olha Jesus. Satanás é um covarde, Satanás não tem jeito para enfrentar um crente aqui dentro no meio de um fogo como esse, ele vai querer te pegar depois de amanhã quando você estiver em casa, agora deixa eu dizer uma coisa, não abaixa sua guarda, ele pode ter poder, mas aquele que está em ti tem todo o poder, ele pode fazer o que quiser, não pode te tocar, porque maior é o que está em ti, do que aquele que está fora, quem acredita nisso agora? ao olhar além da cruz, Ele viu você, e quando Ele viu você pequenino, desgraçado, cego, pobre, miserável e nu, caindo nas drogas numa vida de desgraça, Ele diz, por amor a Ele, eu vou até o fim, por amor a ela, eu vou até o fim, por amor aos ideões, eu vou até o fim, Jesus estufa o peito e grita, toda minha, toda minha, não seja feita a minha, mas a Tua vontade, não com um corpo cadavérico como aquele da cruz, mas com um corpo glorificado como o rei, vem ele brilhando, entrando na pedra daquelas partes baixas, demônios vêm pela primeira vez, uma luz naqueles calabossos, começam a gritar e a se desesperar, o sol da festa para, a morte para de dançar, o diabo também, quando observam a entrada dele, vivo, triunfante, Ele vai no trono onde estava Satanás, e doma da bandeira, a chave da morte do inferno, me dê aqui, me dê aqui, me dê a chave, é aquela chave, é aquela chave! Senhor Deus! Ou seja! Senhor Deus! de milagres, uma unção de poder, uma unção digna de um filho em Deus que conhece o seu Cristo que ressuscitou e onde houver a sua mão agora vai fazer o sentido do seu calor, porque onde eles colocarem a palma na mão deles, vai começar a acontecer milagres grande, põe a mão sobre o seu irmão agora e ministra sobre ele, almoçando o Cristo que ressuscitou eu decreto a falência de centenas de milhares de demônios de uma cura por lá sobre o Brasil e o Brasil e hoje, almoçando o Cristo que nasceu com o Cristo do céu vai descer sobre as escondas até para lamentarem mais a cura as escondas e que nasceu com o Cristo e que nasceu com o Cristo se descer a salva e que nasceu com o Cristo e que nasceu com o Cristo e que nasceu com o Cristo aproveita a suspensa E essa, sobre as suas mãos, uma unidade de poder, fundos e guilma, batismo com o Espírito Santo, agora! E o nosso filho, peça o Senhor, Deus e os irmãos, não ouve, Deus e os irmãos, não foi feito com essa enfeita de pescoço de pedraça, Deus e os irmãos, não foi feito com essa enfeita de porto de cemitério, de salva de caixão, de salva de casa, Ele foi feito, mas está no céu adorado, com esse fogo que está aqui, o Senhor é o mundo, Glorifique! Canal ILC Produções